Seguindo nossas sequências de exercícios técnicos, exercícios coordenativos, exercícios de passe, de domínio, segue mais algumas situações para vocês fazerem em casa ou criarem os seus próprios, tá legal? E alguns desafios também que o Flavinho acabou fazendo. Um beijão para todos, em breve estamos retornando para as nossas atividades. Tchau, tchau! Dessa vez um desafio da bola na parede e depois entrar dentro do balde, tá bom? Vamos ver se a gente consegue, garotada! Um beijão para todos! E dessa vez foram passos na parede e depois um outro passo de peito de pé dentro do balde. Espero que vocês consigam, tá bom? Segue o desafio! Um beijão, rapaziada! Desafio mais uma vez do boliche de calcanhar dessa vez, hein? Vamos ver, hein, garotada! Quem consegue acertar todas as garrafinhas lá e derrubar no strike! Seguindo nossas sequências de exercícios técnicos, exercícios coordenativos, exercícios de passe, de domínio, segue mais algumas situações para vocês fazerem em casa ou criarem os seus próprios, tá legal? E alguns desafios também que o Flavinho acabou fazendo. Um beijão para todos! Em breve aí estamos retornando para as nossas atividades. Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.